Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer muffin de maçã com canela. E a gente também vai usar as cascas. Vamos lá? Você vai precisar de maçã picadinha em cubinhos, casca de maçã, açúcar, farinha de arroz, fécula de batata, óleo e aquela baba da linhaça que a gente já ensinou no outro vídeo. Fermento, sal e canela. Então eu vou começar com os secos. Vou colocar aqui a fécula de batata, a farinha de arroz. O açúcar que eu vou estar usando hoje é o açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar que você preferir. A gente vai colocar uma pitadinha de canela. Aqui você também pode ficar no gosto de cada um. Se você gosta um pouquinho mais de canela, pode acrescentar mais. Uma pitadinha de sal. E uma colher de fermento biológico. Bom, a gente vai misturar esses daqui. E agora a gente vai bater o resto dos ingredientes no liquidificador. Então eu vou colocar aqui o óleo, a baba da linhaça e a casca da maçã. Os cubinhos a gente vai deixar por enquanto, tá? Agora vamos bater bem aqui. Depois que bateu bem, ficou bem homogêneo, a gente vai misturar aqui. E vamos acrescentar os cubinhos de maçã. Dependendo da qualidade da maçã e da fécula de batata, do arroz, a receita pode ficar seca. E você pode acrescentar um pouquinho de água. E no caso eu vou precisar agora e eu vou ter que aplicar. Eu vou acrescentar um pouquinho de água, porque a receita ficou um pouquinho seca. Porque essa maçã aqui não é daquela qualidade da maçã que é bem suculenta. É daquela outra que é mais arenosa. Ó, pra massa ficar nessa consistência aqui, ó. Agora é só colocar nas forminhas. Agora a gente vai colocar nas forminhas. Essas forminhas que eu tenho aqui é silicone, mas se você não tiver forminha de silicone em casa, você pode usar papel manteiga ou comprar as forminhas pra cupcake mesmo. Pronto, agora é só levar pro forno pra assar. Pronto, agora é só levar pro forno pra assar. O nosso muffin já ficou pronto. Agora eu vou experimentar ele. Cheirinho maravilhoso de canela. Muito bom. Dá pra sentir o... Ficou muito bom. Dá pra sentir o... Ficou... Ficou muito bom. Dá pra sentir o gostinho da canela e os pedacinhos da maçã. Se você gostou da nossa receita, curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe pra todos os seus amigos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.